Amor, tente buscar em pensamento Cheguei agora no vento Amor, não chora de sofrimento Cheguei agora no vento Amor, não chora de sofrimento Cheguei agora no vento Eu só vudei pra te contar Viajei, fui pra serra no ar Eu mergulhei, quis no ar Agora vem, vem pra terra descansar Eu só vudei pra te contar Viajei, fui pra terra no ar Eu mergulhei, eu quis voar Agora eu sei, vem pra terra, vem pra ficar Eu me ver é afinar Um instrumento De dentro pra fora De fora pra dentro A qualquer hora A todo momento De dentro pra fora De fora pra dentro A qualquer hora A todo momento De dentro pra fora De fora pra dentro Tudo é uma questão de manter A mente quieta Espinhereta E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta Espinhereta E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta Espinhereta E o coração tranquilo